Está no ar Estamos no ar? Estamos no ar Ok Estamos no ar galera, boa noite Estamos aqui O papo precisa de mim Agora está em uma fase De Live-nar Live-nar agora A gente tem o webinar sendo transmitido E também tem a live Lá no Facebook e na página do Papo Precisa de mim E hoje a gente tem a honra De estar aqui Direto do escritório da Suzy No Brasil Para falar um pouquinho desse mundo Suzy, Suzy Enterprise Open Suzy, DevOps Carreira, mercado de trabalho A vida Comida A gente pode também falar Serviu já Serviu já Então Infelizmente Mas presente Nosso amigo Cabelo Lá de Sorocaba E aí Aqui do meu lado Se for assim Seria o meu lado esquerdo É, para mim o meu lado esquerdo Para vocês o lado direito Enfim O Aslan Achei que você falou Camaleão Ah, não, é verdade O Aslan é É, tem um nome bonito Seios Engineer Seios Engineer Na Suzy E do meu lado aqui Meu grande amigo Marco Sungaila Que você já conhece aí Bastante Então Vamos ao show Cabelo Se apresente Comece a colocar As coisas Que a gente pode ver E a gente vai se apresentando aí Ah, pessoal Eu Levo o Linux a sério Desde 1998 1998 Resolvi estudar Linux Visão computacional E biometria E Desde 2003 Eu uso o Suzy Em virtude da biometria facial Que eu comecei com uma tecnologia alemã E Em virtude dos alemães Eu acabei indo para a distribuição Suzy E aí quando saiu o Open Suzy 10 Não restou dúvida Que eu ia ingressar nessa comunidade Hoje eu sou Embaixador Open Suzy América Latina Tento fazer meu trabalho aí Como membro da comunidade Open Suzy Com contribuições de artigos Desenvolvimento de softwares Empacotamento de RPM Mas também não somente isso Como Embaixador Open Suzy Eu exerço esse papel Como Open Suzy Member Eu sou Eu empacoto Alguns pacotes de RPM Oficial Como o da OASP Ultimamente O OASP Zap Uma ferramenta Utilizada para teste de vulnerabilidade Hoje Eu sou um antenador oficial Open Suzy Mas é o que eu até que eu queria colocar também Depois do debate Não só Uma vez que eu acabei mantendo De maneira oficial O nosso OASP Zap Esse pacote Eu acabei Fazendo para todas as outras distribuições Comecei no Open Suzy Depois fui para o Fedora O Red Hat Claro que Suzy Open Suzy e Suzy Fedora, Red Hat Ubuntu O Debian Então assim Não existe discriminação não Ok? Eu vou parar por aqui Pode falar Cabelo Está em casa Não Vamos tocar o barco aí Depois eu volto de novo Para não gerar um monopólio aqui Eu começo a falar Não para mais Né Cristiano? Opa Eu vou passar a bola Para o nosso Ponderado da mesa Marcos Sungaila O pacificador Marcos Suas impressões aí Sobre Open Suzy Diante da sua experiência De mercado que é grande DevOps Conta aí para a gente Bom pessoal Boa noite Obrigado Cristiano Eu um pouquinho como cabelo Comecei a trabalhar ainda Na década de 90 Com Suzy Comecei a Mexer com lentes E efetivamente em 94 A minha primeira experiência Com Suzy Foi Suzy Linux Ainda 6 em 98 E de lá para cá A gente usou Várias distribuições Eu já trabalhei Com bastante Por um bom período Com Conectiva Com Debian Um pouco com Ubuntu Bastante com Red Hat E com Suzy Open Suzy Hoje a minha distribuição É só Hoje eu trabalho com ele E ao longo de todo esse período A gente trabalhou Eu trabalhei Muito com a parte de infraestrutura Mas sempre vendo mais O lado do cliente O que a aplicação precisava Como que a pessoa trabalhava O que que era a sua necessidade E o nosso principal foco Foi sempre oferecer Uma melhor tecnologia Para aquilo que o cliente precisava Muita gente fala assim Poxa Mas você defende Suzy Defende Debian Na verdade eu defendo tecnologia Eu defendo Linux De forma geral Uma das coisas que a gente É uma das coisas que a gente Tem visto muito recentemente A parte de Cloud E a parte de DevOps E na minha concepção DevOps é uma A forma natural Da gente poder trabalhar Em cima dessa estrutura Não tem uma forma Da gente poder falar Poxa Eu vou usar uma aplicação Dentro do meu servidor Mas se eu não tiver Uma forma de entender O que aquilo está fazendo O que que ele vai precisar E quais demandas A gente vai ter Em cima dessa estrutura Não tem como a gente Poder avaliar Se aquilo que você está fazendo É ou não viável Para o seu sistema Show Muito bom Representando aqui oficialmente A Suzy Asma O Rico O funcionário Mor Esse aí não paro de emprego nunca Nunca Sócio fundador Sócio fundador Sócio fundador Faz uma carinha dele Eu estou com inveja Desse camarão Eu estou com inveja Desse camarão aí Viu Grande né rapaz Partiu Sorocaba Hashtag Partiu Sorocaba Aslan Diante dessas mudanças Que a gente tem Não só Em questões de infraestrutura Mas questões de desenvolvimento Qual que é a posição Da Suzy Qual a posição do Open Suzy Para que ajude Não só as empresas Mas também A galera que está assistindo aí A conhecer mais Novas tecnologias Até uma Uma discussão antiga Quem veio primeiro Suzy O Slackway Né É Então Isso é semi-alicórdia Mas Dando braço A torcer O Slackway Eu sou o cara mais moderna Você foi bem mais moderna Você foi bem mais moderna Bem mais moderna Então Conta pra gente aí As nominadas O que que a gente pode O número de 5 metros Naquela época Eu nunca disse Que a gente ocupava Quase metade Você vai Você está se vedurando Não faz Não faz Não faz Não faz Não faz Não faz Se for Se for Quase casado Cabelo Nessa hora Eu tenho uma inveja de você Por que? É Porque o pessoal Olha meu cabelo branco Já está na cara Né Ah Não Mas a minha barba Está ficando branca também Ah não Barba foi a primeira coisa Que embranqueceu Cabelo Eu sei como é que é Então A cabeça não vai pegar Então deixa assim Deixa aquela Se for Se for para ser Um pouco nostálgico Além de instalar Na época de instalação De linux em disquete Eu lembro que você tinha que informar A frequência horizontal e vertical Do monitor E quando passava a frequência errada Queimava o monitor Dependendo Se não fosse aquele Sync master da vida Lá tinha uns que tinha Isso Isso que eu não lembro ao certo Então Todo mundo aqui Eu só não tinha cabelo Eu lembro de muito tempo Eu dei aula para o pessoal Na introdução ao linux Primeiros comandos E inevitavelmente Toda turma tinha um cara Que falava assim Marcos É verdade que o linux Queima o monitor Quem tem um monitor É o usuário O linux Queima o monitor É o usuário Faz sentido O pessoal O rojava Ficava puto da vida Falando assim Fiz besteira Totalmente Mas conta aí Para a gente Aslan O que a gente O que a SUS espera Para 2017 O que a OpenSUSE Como comunidade Espera para 2017 Até a galera Até a galera Que está assistindo Se quiserem contribuir Mais com o projeto Do OpenSUSE Pode falar com o Aslan Pode falar com o Cabelo E aí Nossa O cabelo Desde que tinha cabelo Ele já fala de SUSE Eu sou SUSE SUSEIRO E BRABEIRO De carteirinha É isso aí Tá, vamos assim Falar mais questão Da comunidade Que é mais objetivo Para não ficar algo Comercial em si A gente está dentro Está no escritório da SUSE Foi cedido Para a gente fazer isso Mais com o intuito De ajudar a comunidade Apresentar Ter a possibilidade De a gente expandir Os horizontes Em relação ao conhecimento Que é o objetivo Da comunidade Tá Em relação ao posicionamento Da comunidade OpenSUSE Aqui no Brasil Por eu estar hoje Na empresa Eu sou representante Da comunidade Hoje no Brasil Dentro da empresa Eu sou um membro Como cabelo Não sou coordenador Eu estou apoiando E sendo interface Com o time de fora Pessoal, está sem áudio Sem áudio? Voltou Opa Problemas técnicos Com o teste Eu vou dar uma olhão Daqui Assim que ele pisou No bichinho ali No botão Bom Em resumo Assim A gente quer Mais pessoas Utilizando o OpenSUSE Conhecendo mais Sobre o OpenSUSE Entrando no mundo De Linux Isso que é legal A comunidade A comunidade está aí Para apoiar Para ajudar Eu estou aqui Para ajudar Ajudar a comunidade Crescer Participar de eventos Quem tem interesse Em participar Da comunidade Me manda um e-mail Depois eu falo Pode colocar o e-mail Para ficar mais fácil Poxa Tem um evento Será que alguém Da comunidade Próximo Por exemplo Pode ir lá Falar um pouco Sobre comunidade Para a gente poder entender A gente consegue auxiliar Para poder mandar brindes Para poder Tem drive Para poder fazer A instalação Das máquinas Isso é A nossa função Tá Em relação A SUSE SUSE é a parte Enterprise Projeto OpenSUSE É a versão Onde você tem A subscrição Não fazer propaganda Que você tem O suporte Garantia de atualização De pacotes Bem resumido Então o objetivo Hoje da SUSE Nessa parte Enterprise É focar Nos pontos Que a gente está Falando bastante Que é DevOps A gente tem Uma Uma tendência Para isso Mas não Muito em relação A software De desenvolvimento Ainda Porque a gente Usa o software De desenvolvimento Que existe Na comunidade São os softos Que apoiam E até os softos Que o próprio Cabelo Utiliza Para a construção Dos pacotes Você vai pedir Para o Cabelo Comentar um pouco Mais sobre Até o projeto Do OBS Que você usa Para fazer os pacotes Né Cabelo? Correto Beleza E Então assim A gente está Focado nessa questão Também de OpenStack Porque a SUSE Faz software De infraestrutura Eu vou comentar Alguns aqui Depois Sobre Mas Para quem viu O tópico Dessa conversa Que a gente vai ter É Poxa OpenStack Mercado de trabalho DevOps E comunidade OpenSUSE É trazer as pessoas Para poder participar Para a gente poder Crescer a comunidade Não só Com o OpenSUSE Mas os projetos Que existem Quando a gente fala Comunidade Não é só Linux A gente fala Poxa Tem projetos Específicos Para Docker Projetos Para OpenStack Tem ferramentos Para integração Que estão relacionados A OpenStack E A ideia Por exemplo De chamar o Cabelo Para conversar Sobre esse processo De Explicar um pouco A experiência Que ele tem O que ele está fazendo Na comunidade Dar dica Para quem quiser Chamei o nosso amigo Marcos Ele tem uma representação Muito grande Nessa questão Da comunidade OpenStack De treinamentos Aqui no Brasil Em relação ao OpenStack Agradecer o espaço E o meu amigo Cristiano Cara Meu amigo Lucas Que está ali Escondido Parece Parece Para você poder ver Ah Deixa eu ver aqui Isso Esse é o nosso amigo Que está cuidando da infra Aqui Está vendo o rapaz Correndo para um lado Para o outro Então agradeço A oportunidade De vocês estarem aqui Fico feliz A gente ter esse espaço De poder conversar Mas conversar Livremente E abertamente Sobre qualquer tipo De assunto E o OpenStack Opa 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 Programa Opa 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 Ando Opa 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 Deu certo Deu certo Está tudo ok Ok Não Beleza E DevOps OpenStack E Suzy OpenSUSE Comunidade Tem um assunto Que está todo mundo conversando Às vezes as pessoas não sabem O que é um DevOps O que significa essa palavra DevOps Está bom Está funcionando Então as pessoas precisam entender A ideia é esclarecer um pouco Esse conceito de DevOps O que a gente consegue Com as ferramentas que a gente Contribui para a comunidade Ajudar as pessoas a Utilizar DevOps Aplicar o nosso DevOps No dia a dia Na empresa No trabalho Trazer um diferencial E o OpenStack está relacionado a isso Demais Está relacionado demais Em relação a isso Porque Falando de infraestrutura A gente está falando também de Containers Está relacionado a isso Está Arquitetura de microserviços Está Está Software defined Está E são assuntos que eu posso falar Que daqui a 5 anos Vocês vão ouvir Todo ano E vão crescer bastante No trabalho de vocês E por que mercado de trabalho Principalmente Pela questão do OpenStack Que Praticamente a gente não tem Profissionais Certificados Ou com conhecimento Ou com experiência De OpenStack Então Então Marcos Poder falar um pouco Sobre OpenStack Falar sobre Como é que são os treinamentos O que as pessoas podem fazer Para buscar mais conhecimento Sobre OpenStack Participar dos fóruns Passa a palavra Legal Obrigado Obrigado Uma das coisas que a gente tem Enfrentado bastante São A necessidade Que a gente Vem sentindo no mercado De projetos de OpenStack A gente tem tido Diversas empresas Desde pequenas Até Grandes operadoras Grandes telecom Querendo trabalhar Como OpenStack Na verdade Precisando trabalhar Com algum mecanismo Que forneça Uma orquestração Uma escalabilidade De forma mais automatizada Para o ambiente Crescente de demanda Que existe no mercado É muito comum A gente pegar um pessoal Hoje trabalhando Com OpenStack Fazendo o que? Ah, puxa Eu sei Distanciar Sei criar imagem Sei trabalhar Com o contato de volumes Trabalhar com o objeto de storage Sei como é que eles se interagem E o que eles fazem Mas isso a gente Acaba tendo como Operação E um dos problemas Que existe Dentro do mercado É ter um profissional Que seja capaz De entender Todas as nuances Do OpenStack Na verdade De uma estrutura de nuvem Como um todo Quando a gente fala Da estrutura de nuvem Não estou falando Só efetivamente Da operação Da instância O que ela vai trocar de dados A gente começa Muito com o conceito Do DevOps Numa visita A uma empresa A gente começou a falar Puxa Eu tenho que trabalhar Com OpenStack Eu queria fazer Então a gente Sempre deixa Para aquela pessoa A tranquilidade O que você vai usar Não Eu quero colocar Um controle Eu quero colocar Virtualização Dentro do novo A gente vai usar Um Neutron Para fazer toda a parte De segmentação de rede E ele começa Com uma informação Ele começa Com uma descrição Já da parte física Da parte lógica Quais servidores eu quero Quais serviços Eu vou rodar em cada um Como que eles vão Se em cuidar E isso dá Para a gente Uma visão De que A pessoa está pensando No produto Mas ele não está pensando Na solução O principal foco É fazer com que A solução funcione Fazer com que o OpenStack Seja alguma coisa Viável Para você Conversando Com esse cliente A gente Começou Puxa, legal Você já sabe disso Você vai fazer Conexão Não E a gente vai fazer Segmentação de rede Puxa, legal E a aplicação Como é que você vai trabalhar Não A aplicação Ela vai receber Os pedidos da internet Para poder atender Puxa, que legal E Essa aplicação Recebe os pedidos da internet Ela vai usar o que? Por baixo Ela vai usar uma base de dados Ou ela precisa fazer Uma troca de informação Com outra aplicação Eu vou consultar Um cadastro fixo Eu tenho uma estrutura dinâmica A gente precisa Começar a perceber Que a ideia de DevOps Ela é Até anterior A ideia De uma estrutura Para a gente Quando eu falo Olha, eu quero um OpenStack Legal Mas você vai usar Esse OpenStack Para quê? A aplicação É que tem Uma grande demanda Uma grande estrutura E vai acabar Ditando As suas necessidades Quando a gente Começou a falar De OpenStack É É ineritável Puxa, eu quero fazer Com que o OpenStack Eu lancei uma instância Da minha aplicação Essa aplicação Essa aplicação Ela vai ter que ser Provisionada No meu momento Então eu vou precisar De um sistema de automação Mas esse sistema de automação Ele vai trazer para você Aquele recurso Aí você fala assim Marcos, espera aí Para, para, para A gente estava falando De profissional de OpenStack Você está falando De aplicação Por isso que o nosso Itaaf de hoje Ele tem esses dois conceitos Falar de OpenStack E falar de DevOps O cabelo tem que poder Falar para a gente Olha, é uma estrutura básica Se você não sabe Como é que a aplicação Trabalha Não adianta Querer colocar Dentro de uma máquina De fogo Dentro de uma instância OpenStack Na hora que a gente Começa a trabalhar Operar um OpenStack Muito tranquilo Eu tenho lá Uma interface web Fantástica Que me dá Um processo lindo Maravilhoso Se você for Mais um CLI Você abre lá Um terminal E com OpenStack Você debuga Você estafalha Vai ser fantástico Mas o que está acontecendo Por baixo Que bases ele está Construindo Onde está passando Essa comunicação Puxa Eu preciso treinar Um mecanismo Onde a minha aplicação Na hora que eu tenha lá Uma instância Em execução Ih, ficou na cara Do Cristiano Vamos colocar lá pra cá Eu tenho uma instância Em execução Volta Eu preciso de um fundo branco Ah, aí rapaz É um grande fundo branco Eu vou lá Eu tenho uma aplicação Em execução Em uma instância Essa instância Precisa ser instalada O autoscaling No OpenStack Para a gente trazer isso O autoscaling Ele depende De uma série De informações Que são armazenadas Em uma base E essa base É uma base relacional Essa base relacional Ela vai criar recursos E vai ter que ser colocada Em uma base analítica Essa base analítica É que vai me dar Dados E informações Para que o sistema De autoscaling Sejam capazes De dimensionar E falar Olha, você precisa De uma instância Você precisa De mais duas Hoje Você fala assim OpenStack É uma necessidade Você conhece A virtualização? Você sabe Como é que ela funciona? O que é a virtualização? Não sei É de comer? Eu não sei É de comer É um primeiro ponto O OpenStack Ele vai me dar a virtualização? Ou Contém Eu posso trabalhar Com os dois processos Dentro dele É uma visão Que a gente vai ter Uma grande área De atuação O OpenStack Ele tem a demanda De profissionais De várias áreas Eu vou precisar De uma pessoa Que seja Muito proficiente Em mix Que consiga Conhecer storage Que consiga trabalhar Com a parte De virtualização Que consiga me trazer O que ela disponibiliza De melhor A gente precisa começar A entender Quais são Os recursos Que vão levantar O meu processo E manter o ativo E principalmente Conseguir medir Esse processo Para que ele consiga ser Mais expandido À medida que eu vou Ter uma necessidade Ou Simplesmente E retrair Para poder trabalhar O OpenStack É uma área Para um único profissional Não Pelo contrário Ele é um conjunto De aplicações Que envolvem Um conjunto De tecnologias Storage Redes Armazenamento Mas tudo bem Objetos Volumes Lones Tem Disco barriga Disco barriga Disco barriga É História Não Esse caso É um armazenamento Extremamente elástico É escalável Isso aqui Isso é um pouquinho Do que a gente precisa Não é uma coisa Simples Mas É um pouco Daquilo que a gente Vai ter de nada Isso é legal Essa Se o pessoal perceber Algumas coisas Que ele falou Para quem não está No mundo de OpenStack Ou já implementou Convive com isso A gente não vai saber Eu participo Do projeto OpenStack Desde 2012 Estou lá Fiz implementação Primeiro Primeiro OpenStack Em 2012 E não era Nada mais Nada menos Do que Hypervisor Um orquestrador De virtualização Como qualquer outro Limitado Porque só pegava Zen e o KVM E Por que a gente fala De evolução do software E vem essa palavra Hoje Chamando software Defined Simplesmente Software Vai dominar O mundo Em relação A evolução O hardware A gente tem Algumas evoluções Mas se você for pensar Na logística Que você tem que Criar um novo Componente Eletrônico Às vezes você tem Que inventar Um novo Circuito Uma nova integração Mas para reduzir De tamanho Ou reduzir Até mesmo A geração De calor Mas o software Por exemplo Ele vai continuar Evoluindo Vai continuar Evoluindo E ele é muito Simples Porque ele pode Ser espalhado De um Para milhões Milhares Simples assim Por isso que o OpenStack Tem crescido muito Para quem está Acompanhando um pouco A relação ao OpenStack Saiu Do final Do ano passado Um documento Do Garner Falando sobre O OpenStack A quantidade de empresas Falando agora As partes Internais Que estão procurando A SUSE Para falar em relação Ao OpenStack É muito grande E muitos deles Perguntam Fala de um profissional Aí Indica alguém Não só para implementar Mas para contratar Para cuidar De uma estrutura De cloud privada Até mesmo Montar E manter Uma cloud híbrida Cloud híbrida É quando ele tem A estrutura interna Em casa Chamada in house E também uma cloud pública Ele consegue trabalhar Com as duas Isso é híbrida Você tem Os dois ambientes E isso não tem Profissional no mercado É um monte De tecnologia Para fazer treinamento Isso é importante Implantação Conhecer Se alguém quiser Um contato comercial A Cláudia Está aqui também Escondida Vocês já podem Mandar aí o e-mail Que a Cláudia Já não está aqui Não fui eu E já Entra em contato Com vocês Já amanhã mesmo Ficamos aqui Fácil Pessoal Não fui eu Porque assim Eu não apoio depois E quem ligar agora Também ganha Brincadeira Quem ligar agora Ganha um oi da Cláudia Fala oi Brincadeira Mas aí O legal é o seguinte O Cláudio O que é uma referência A gente trabalhou Há um tempo juntos Não Porque se não Eu quero falar A gente trabalhou um tempo juntos E assim Ele é uma grande referência Em relação ao treinamento Então Para muitas pessoas Hoje que trabalham Em tecnologia Esse treinamento Com marcos Não puxa no saco Mas o cara O cara é bom E Está precisando Não chore Não chore Eu até Eu lanço Quantos guerreiros Nós temos Online O menino O menino Que está responsável Hoje Na sala Pelo Pelo aplicativo A gente tinha 18 No Facebook A gente estava Com 4 ou 5 Agora pouco Mas o pessoal Estava reclamando Do som Pelo Facebook Eu estou tentando Arrumar Aqui Não Faz parte Desses 18 guerreiros Aí Quantos já Leiram o livro De Eldap Do Marcos Não É verdade Está sem som Quem está sem som Nossa Não Está saindo O som Alô Está ouvindo agora Hello Está ouvindo o cabelo Vocês estão ouvindo Está saindo sim É o cabelo Cabelo morreu Vamos tocar aqui Are you there O som está bom A galera A galera que está online Se vocês tiverem alguma pergunta O cabelo caiu O cabelo Perdeu o cabelo Se você tiver alguma pergunta Tem uma pergunta aqui Inclusive Fala a pergunta Posso usar OpenStack Com Storage Midian Ou High End Pode Pode Eu passei por uma pergunta Quem perguntou Fabrício Candido Fabrício Cândido É que está sem acento Fabrício Cândido Grande rapaz Fabrício Eu passei por uma pergunta Hoje Aliás Ontem Desculpa Foi muito engraçado Foi muito interessante Uma empresa Perguntou para mim Eu não tenho como Pegar um certo E fazer esse certo Comprei Ó Notificação do cabelo O seguinte O cabelo está na Cabelo is back É Eu não tenho como fazer Com que o meu Com que o certo Concorda Com Com Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto